Você sabia que agora tem shorts aqui no canal Três Por Aí? É isso mesmo, se você tá em busca de dicas mais rápidas aí, em menos de um minuto, pra você conquistar os melhores cartões do nosso Brasilzão, basta ir direto na aba dos shorts e assistir aos conteúdos. Estamos juntos? Espero por vocês lá. 2023 chegou e você tá aí com o seu limite michurucuzinho no Nubank, deve estar querendo aumentar, né? Bem que miserável que ele te ensina. Eu vou te dar três dicas importantes e infalíveis pra todo mundo que quer aumentar o seu limite lá no Nubank. Pra isso, obviamente, você precisa assistir esse vídeo até o final sem perder um segundo. Perder um segundo vai perder informações importantes, vai colocar tudo por água abaixo, depois não vem reclamar comigo que seu limite continua aí 50, 100, 200 reais. Eu vou te entregar o jogo absolutamente de graça, depois eu quero que você deixe aí nos comentários qual o seu limite hoje no Nubank, pra quando você retornar, depois que ele aumentar, a gente conseguir comparar o sucesso que vai ser esse vídeo aqui. Tamo juntos? Antes da gente começar, como já é de praxe aqui no canal, eu quero mesmo que você preste atenção aqui. Sabe por quê? Passa vários e vários depoimentos de inscritos, membros e alunos do meu treinamento, a fórmula do crédito estão sendo aprovados em vários cartões. E não é que eu quero que você seja o próximo aprovado, por isso eu sempre deixo na descrição e no primeiro comentário links que vão te levar direto pra página desses cartões, ou acesse seu cartão aprovado.com.br, o site oficial aqui do canal 3x3 e solicite a partir de lá. Depois retorna aqui, deixa seu feedback aí, que eu quero passar ele nos próximos vídeos, mostrando que tudo que eu ensino aqui é verídico, é real e o principal é de graça. Tamo juntos? Agora sim, sem mais delongas, vamos a um Nubank, vamos dar um up nesse limite aí, vamos lá. Bom, eu já tô aqui na minha conta do Nubank, já tô aqui no meu cartão, não, mas pera, pera, pera aí, antes de você sair revoltado, desesperado, achando que é clickbait, me xingando e tudo mais, eu já vou te dizer aqui dois erros que eu cometo aqui no Nubank, que faz que o meu limite fique baixo. Tudo bem que provavelmente você deve estar aqui, porque seu limite é 100 reais, é 200, é 400, é 500, possa ser que no seu caso seja esse motivo, de repente você fique satisfeito com esse limite. Mas eu tenho o cartão roxinho desde 2019, e se eu não tivesse todos esses cartões aqui, muito provavelmente eu teria no mínimo aqui, vou colocar por baixo, sendo mil de 10 mil reais disponível aqui no cartão. E eu vou te falar agora o erro que eu cometi, que faz com que o meu limite fique sempre baixinho e subindo ano a ano só um tantinho. Hoje, se você já percebeu, ó, eu posso aumentar o meu limite até 1.900. Mas qual foi o erro que eu cometi que faz com que esse limite fique só nessa faixa? Visando que eu tenho cartões aqui que ultrapassam 50 mil de limite, logo não faz sentido nenhum eu querer ter o cartão roxinho. Mas a minha ideia aqui é te ajudar, então não cometa esse primeiro erro. O primeiro erro tá aqui, ó, utilização do cartão. Perceba que a minha utilização é péssima. Eu não uso nem 10%, nem 15% do limite. Olha só, 2 de janeiro, Amazon Prime, assinatura. Depois, só 16 de dezembro, Uber, R$19,90. Depois, 2 de dezembro de 2022, agora, Amazon Prime. Ou seja, em dezembro, duas utilizações apenas, um valor muito baixo. Vamos continuar. Olha, novembro, Uber, dia 8 de novembro. E dia 2 de novembro, Amazon Prime de novo. Isso daí é desde 2019 que eu tenho utilizado menos do que R$100 no cartão. Obviamente, o Nubank não consegue me avaliar por conta da falta do uso e até mesmo enxerga uma falta de interesse meu, da minha parte, por utilizar o cartão. Então, não tem motivo nenhum pra ele direcionar um aumento de limite pro meu cartão. Por isso que desde 2019, ó, ele vem só aumentando um pouquinho quase que a cada ano por total falta de interesse meu, da minha parte. Mas aí você vai dizer, Carlos Miserável, ó, eu utilizo o meu cartão, utilizo todo o meu limite, pago antecipado e mesmo assim eles não aumentam o meu limite por nada. E aí a gente pula pra outra parte. Primeiro, eu quis te mostrar o erro que eu cometo e por que o meu limite fica tão baixo. Falando do segundo erro que eu cometi, talvez você também cometa. O que inviabiliza muitas vezes a sua análise de crédito e, logicamente, o seu limite vai ficar baixinho. Se você clicar aqui em cima, onde você pode colocar a sua foto, ó, acima do meu nome, ó, Carlos, ó, cliquei lá em cima. Clique em configurar. Aqui em configuração, você vai em editar dados de perfil. Vá direto aqui em renda mensal e perceba aqui, ó, que eu coloquei uma renda de 10 mil. A minha renda não é essa, tá? Eu poderia colocar a minha renda que tá superior no momento. Porém, perceba que eles vão pedir pra enviar um comprovante. Então não adianta chegar aqui só e colocar a renda de 30 mil, 40 mil. Eles vão pedir pra que você envie um comprovante. Então se você tiver um comprovante, tu pode enviar pro Nubank, vai ficar mais fácil te analisar. Então esse é um erro que eu mesmo cometo, né, nem culpa do Nubank, que pode inviabilizar um aumento de limite, ó. E eles ainda te dizem aqui o que é aceito, ó. Orelite do último mês, extrato bancário dos últimos 90 dias completos, declaração de imposto de renda, decore, ó, declaração comprobatória de percepção de rendimentos emitida a menos de 12 meses, extrato do último mês de pagamento do INSS, outros documentos com rendimentos. Ou seja, você tem N opções, porque às vezes o seu salário pode ser baixinho. E aí você vai falar, pô, vou mandar lá meu limite. Pode até reduzir se eu mandar essa comprovação. Mas se você tiver uma movimentação bacana, você vai conseguir sim comprovar a sua renda e facilitar na hora da análise do seu crédito. Veja bem, em pouco tempo aqui, eu já te mostrei dois erros que eu cometi que tá inviabilizando um limite superior ao que eu tenho aqui. E agora eu quero te mostrar o que você vai ter que fazer a partir de agora, método infalível. Se você seguir, você vai conquistar. Mas pode falar, só até esse ponto aqui, eu já ganhei seu like, já ganhei sua inscrição. Manda abraço aí, ó, importantíssimo. Ativa o sininho. Se você não ativar o sininho pra todas as notificações, você não recebe notificação nenhuma. Logo, você vai esquecer do miserável aqui, vai perder dicas importantíssimas. E eu quero te ensinar a conquistar crédito de verdade, sem depender do score. Agora vamos lá, dicas infalíveis a partir de agora. Seu limite vai, ó. Então vamos lá. Primeira dica infalível. Obviamente, uso do cartão. Se você tá chateado, tá puto com o Nubank, porque ele te deu um limite de 50, de 100, de 400, de 500, de mil reais e não tá utilizando, ah, joguei na gaveta, limite baixo. Obviamente, seu limite não vai aumentar. É preciso que você utilize pelo menos 50% do seu limite, pra que eles possam avaliar uma necessidade de um limite maior. Logo, se eu tenho um limite aqui, que pode chegar a 1.900 reais e eu tô usando menos de 50 reais mensais, obviamente que não tem porque o Nubank aumentar o meu limite. Então, deixar de usar o cartão é um erro fatal e vai fazer seu limite continuar baixinho pelos próximos anos, sem dúvidas. Segunda dica infalível. Construa um relacionamento com o Nubank, movimentando a conta do cartão roxinho. Se você não movimenta a conta do Nubank, o Nubank também fica meio que impedido de avaliar sobre os seus rendimentos. Perceba que é uma sequência de erros que leva o seu limite a continuar baixo. Então, você não atualizou a sua renda, não comprovou, não usa o cartão. E assim como eu, a conta tá aqui, ó, parada com 99 centavos. Aí tá lá, dinheiro guardado, 15 centavos. É uma vergonha, né? Então, de maneira nenhuma, eu posso chegar agora e reclamar com o Nubank. Então, usar o cartão, movimentar a conta, ó, é infalível pra aumentar o seu limite. Foram outras coisinhas que eu já te ensinei há poucos minutos atrás. E por último e não menos importante, o Open Finance tá aí pra abrir as portas pra você. Então, se você tem um relacionamento com outra instituição financeira, com outro banco participante do Open Finance, você pode enviar os seus dados aqui pro Nubank. Aqui, basta você clicar em novo compartilhamento e o Nubank já te dá a explicação aqui, ó. Carlos, é com base nessas informações que vamos desenvolver novas soluções que atendam suas necessidades e ainda oferecer produtos que façam sentido pra você. Ora, pois, imagina se eu mando lá as minhas informações do Bradesco. Tá lá um Deplat no card e passa mais de 50 mil. Mando minhas informações lá do Itaú. Personaliter, Latam Pass, passa mais de 72 mil reais. Mas o Nubank vai ou não vai entender que 1.900 reais de limite não é compatível com o meu perfil. Fala você, não fica mais fácil te analisar dessa forma? Tudo bem que eu dei valores bem expressivos. Ah, eu não tenho um valor tão expressivo assim de limite, não tenho tantos cartões quanto você. Não importa. Se você tem coisas boas a partilhar, suas informações de empréstimo, financiamento, de cartões que você tem com outras instituições com limite superior ao do Nubank, você pode compartilhar e com certeza vai fazer toda a diferença. Então, nesse momento, você já tem todas as ferramentas pra conquistar o seu aumento de limite no Nubank agora em 2023. E eu quero ter o seu retorno muito em breve, porque se você colocar em prática, é batata, você vai conquistar o seu aumento de limite. Eu quero ver você voltando nesse vídeo aqui pra me agradecer por ter te dado essas dicas infalíveis. Mas antes de você sair desse vídeo aqui, eu quero te dar a dica do mestre. A dica do mestre de hoje consiste no seguinte, tá? A gente falou do Nubank, é uma fintech que cresceu muito em números de clientes e tudo mais. Mas eu sempre gosto de pontuar o seguinte, não dá pra gente abandonar as grandes instituições hoje. Não tem como eu falar pra você que tudo que você precisar de crédito, o Nubank vai te dar. Hoje você tá precisando apenas de um cartão de crédito. Mas amanhã você pode precisar financiar um veículo, financiar um imóvel. E quando você chegar lá numa grande instituição, no Itaú, no Bradesco, no Santander da vida, vai ser porta fechada na cara. Então por isso eu sempre indico o Banco Santander que é o melhor banco pra crédito em 2023. O ano já começou e o Santander continua sendo o banco que libera crédito fácil. Então pense no que você possa precisar de crédito no futuro. Por isso eu deixo na descrição e no primeiro comentário sempre o link que te leva direto pra conta do Santander. Clicou no link da descrição e no primeiro comentário, você cai direto aqui na tela do Santander. E você vai poder escolher a sua conta. Você pode abrir a sua conta no Van Gogh, pode abrir a sua conta pagando zero tarifa por mês. Inclusive você tem a possibilidade de abrir a sua conta no Santander Select. O Santander tirou critério de renda. Você não precisa mais comprovar renda pra ser Van Gogh ou ser Select. Então hoje você tem a possibilidade de ter a conta que você quiser. E o melhor, você já pode sair com cheque especial, que é o Santander Master, cartão de crédito, empréstimo e financiamento já liberado. Tudo vai depender da análise de crédito. Então tu tem duas opções. Seguir aí do Nubank pra ver se seu limite aumenta um pouquinho, mas depois não vem reclamar quando você precisar financiar, for correr atrás de um grande banco como Santander e não conseguir o financiamento, porque só fez a movimentação lá no Nubank. Tamo juntos? Então a partir de agora, só depende de você. As dicas foram dadas, mas ó, antes de você sair correndo, eu sei que você também deve estar buscando por aí, ó, como aumentar o score em 2023. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que eu fiz nos últimos 5 anos pra conquistar todos esses cartões e várias linhas de crédito. Já se você quer saber como você vai fazer pra conquistar o seu América Express sem comprovar renda em 2023, o vídeo tá disponível na tela pra você também. Emenda com outro vídeo que o miserável te espera lá do outro lado. Tamo juntos? Vamo lá!